e vamos seguindo à direita o shopping canindé estamos cruzando aqui a se cruzar né não cruza não é muito camelô e aqui na verdade tem que respeitar farol porque não passa ninguém entendeu aqui na esquerda o shopping Tiers lá mais à frente onde o sol nasce o shopping Galeria Pajé é isso aí ó hoje segunda-feira 5 de setembro comércio forte aqui à nossa direita a filha da madrugada ainda que não acabou se acabou não desmontar ainda aqui nós estamos na rua Hanneman à esquerda o shopping Tiers à direita o shopping Porto ao centro a igreja Santo Antônio à esquerda estamos do lado do shopping Pajé Galeria Pajé estacionamento do shopping Porto e aqui já estão a lateral da igreja Santo Antônio estamos chegando já na rua Rodrigo dos Santos com a praça e aí